Música Então galera, fala ai Voltando aqui com o detonado de golf do último moderno of fire 2 Então agora aqui nós vamos ter que, nós vamos começar nesse avião Nós vamos ter que matar inimigos, ursos e inimigos do outro tipo, né Do exército do Makarov e do exército do outro, né Do, do Shepard e o exército do Makarov Então vai ficar um pouquinho complicado a situação Deixa eu até voltar aqui pra, ver se eu achar alguém pra matar por aqui E é que é isso ai, essa parte é bem chatinha Eu queria dizer que se você quisesse pode derrubar o helicóptero, não tem como Nesses horas aqui nós vamos usar MP5, tá Vai se movendo ai, tá Ah, o BTR explodiu A situação tá, tá muito perigosa, né Vamos deitar aqui E essa fase é a fase que eu achei mais chata do golf 2 com o moderno of fire 2 É a fase que nós vamos ter que ir pra cima, mais ou menos Muito preocupados em limpar a área antes de ir E é um saco Ali vai ter um cara de giratória para evitar que ele use em nós, né Nós o matamos e o mais chato tem que matar os caras dos dois lados Vai ficar difícil, entendeu Então você tem que deixar um negócio regular Mata o Russo e um do exército do Shepard, né É só uma dica E os inimigos deixam armas legais ai Armas que nós estamos mais acostumados a usar Como o ACR Ou então as armas de 100 balas ai O que você quer dizer Em breve eu vou tá iniciando o detonado do Dead Space 2 Mas antes disso eu vou zerar o Dead Space 2 primeiro Para não, para não restar dúvidas No meio do detonado né Mas você me entende Bom matamos esse aqui e vamos Ah, tão vindo cachorros Maravilha, eu subi aqui O cachorro não vem, eu acho Bom, então Deixa só eu esperar aqui, cadê? Eu não sei onde os cachorros estão Então, bom, vamos limpar a área aqui Essa bala atravessa Ali, tchau cachorro Pronto, acabou É uma dica pra você não ter que enfrentar o cachorro Nessas horas Bom, tô vacinando, preciso ir invadindo já Bom, aqui vai ter um sniper Se eu não me engano, aqui em cima Talvez tenha E essa parte é muito chata Como eu disse, nós temos que ir invadindo aos poucos Matando todos os inimigos Todos mesmo Ah, e tá vendo se eles vão vir por trás Isso é chatice, né? Agora eu já vou vazar, já matei esses dois Deixa eu ir ignorando Opa Nossa Tá muito difícil Vai eliminando o quanto você conseguir Vai invadindo Odeio muito essa parte tão bom Vamos invadindo com calma, tá vendo? Significa que Nós estamos prosseguindo bem Não precisa matar todos Já matando alguns pra abrir seu caminho Só, né? Só isso E o que ele dizia que o helicóptero pode ser derrubado Basta você dar um pente só de MP5 nele Direitinho que vai derrubar A cabeça espera só de voltar que eu vou derrubar Tô gastando minha munição aqui, né? Aí Nem o pente precisou E ali nós vamos ter alguns inimigos ali Então você já vem pra cá Assim nós Temos a visão dos russos E dos carinhas lá Tô vendo nenhum russo Ah, não troca o sniper Nós vamos precisar depois Esqueci de avisar isso Esse pequeno grande detalhe, né? Pequeno grande detalhe Nossa Mata o cara da giratória, tá? Agora você pode ficar aqui Opa, não é nada Que aqui tem uma boa visão E salvou o jogo Então nós estamos perseguindo muito bem E guarda a munição do sniper Para o greve Nós usamos Vocês vão entender Por que eu fiz isso, tá? Deixa eu trocar a disposição aqui Nossa, que isso Tá muito louco isso, hein? Esse exército do Makarov E do Capitão Price Bom Eu não tenho muito Muito do que narrar, né? É só você ir Olha, os caras lutando Aí parecem um idiota Fuzilando Dar umas 30 balas no mato Então nessa parte É só você ir invadindo aos poucos Isso é muito difícil Quer dizer, é difícil, né? Mas se for com cuidado Com o jeito que você consegue Nós estamos indo muito bem aqui Na minha opinião Parece que aquele outro ali Deixa eu trocar de arma Porque essa daqui vai acabar já Aí Nós vamos chegar na parte Acho que agora Que nós vamos usar o Sniper, né? Beleza, acho que não tem muito O que matar Vão aparecer uns caras ali Então tô Atira E vamos prosseguindo Que deve ter um aqui, né? Pego o Sniper Aperta Ctrl E vai matando os ursos Em cima daquele Avião Agora um pouco Dos caras de lá Nikolai, só se for com o Sniper Nós estamos em frente Nós estamos em frente Nós vamos ver o que é O Sniper Beleza O Nikolai passou voando Se eu não me engano Mas ele não tá podendo pausar Porque Tá Tá sendo Um fogo muito pesado Entende? E agora é isso aí Por que eu guardei o Sniper Agora eu vou explicar Porque Eu Eu guardei ele aqui Pra usar ele aqui agora Porque Nessa parte Se eu fosse usar o metralhador Seria horrível Entendeu? Por isso eu mandei guardar o Sniper E a munição É necessária, né? Como você pode ver Mata aquele cara do giratório Pode conseguir matar E elimina os caras Assim você pode prosseguir Calmamente, né? Cair pé aqui Nossa E vamos dar uma olhada ali É isso aí A área tá um pouco limpa Nós já podemos prosseguir E podemos prosseguir subindo aqui Tá Nossa Vai ter mais tiroteio Vai aparecer esse BTR Mas ele não vai te atacar Ele vai subir Se acalma E vamos matar os caras Pode usar o Sniper Ou arma de sua preferência Pra trocar por Sniper Nossa E vamos eliminar os caras Aí Mas não sai correndo Como são muitos Você pode se embolar aí E acabar morrendo E não espere que eles lutem Sozinhos E se matem Acredite que vai demorar muito Se você fizer isso A partida não vai acabar nunca O BTR nos viu Nós vamos andando por esse caminho Aqui Tá Agora vai ser um negócio Meio louco Tá Nós vamos sair correndo Deixa só juntar Meu sprint Juntei Aí você limpa um pouquinho a área E vamos indo Né E arruba de cá E vamos correndo Opa Sai Vou voltar Voltei Desculpa Eu acabei confundindo A localização Ali Do carrinho E vamos agora Prosseguindo Aqui Vamos matar todos Aqueles caras Que estão Na nossa frente E vamos Indo aqui Com muita calma E matando As caras E dessa vez Eu vou fazer Aquele mesmo plano Mas de uma maneira Diferente Eu só vou correr mais Pro outro lado E agora eu tô indo Você corre Entra nesse carro Tá Ele vai pegar uma arma Automaticamente Você atira Pra quebrar o vidro E vamos lutar Pela nossa vida Deixa eu te trocar Pela outra Opa O sniper Você pode usar a arma Que você quiser Bom Nessa hora Nós vamos ter que matar Né Essas caras Atirar aqui Eu tô usando o sniper Ah não Outra arma Parece que eles vão Atirar munição Então Vocês usam a arma Que vocês tiverem Vai atirando Opa Eu não sei se é Obrigatório atirar Mas eu acho De atirar Pra dar um clima Nossa Acha muito louca Essa é a única Parte boa da missão Você pode olhar Pra trás Também Se quiser Uff Louco Aí Esse é o venho Do Nikolai Show Muito louco Opa Matou Nosso amigo A melhor parte Agora Agora Que Você vai Pegar o volante Pressiona A W Vai Direção Na direita Esquerda E aí Nós chegamos É isso aí Acabamos Essa fase Fica pro próximo vídeo Fica um abraço Pra vocês Fica pro próximo vídeo Fica pro próximo vídeo Fica pro próximo vídeo Obrigado.